A pergunta é, num cenário como esse, que a gente não sabe se a luz no fim do túnel está mais longe ou está mais próxima, qual é a palavra de ordem? O que fazer? É acelerar e tomar as decisões mais duras para depois não lamentar ou é, eventualmente, esperar que a solução venha e aí ser talvez um pouco mais otimista? Qual é a tua recomendação? Edu, como eu sempre olho para isso, é que em qualquer decisão que a gente tem que tomar de negócio, basicamente, é uma decisão de risco, tamanho do risco daquela decisão versus o potencial de retorno que você tem. Nesse momento, como a Bíblia bem colocou, a incerteza é muito grande. O que isso significa? Significa que o risco é significativo. O potencial de retorno é grande também, porque exatamente porque muita gente está preocupada, com medo, tem muito pouca gente com o dedo no gatilho ou com o pé no acelerador, caso venha uma recuperação mais rápida, pronto para aproveitá-la. Muito pouca gente está pronto para isso. Exatamente por isso o potencial de retorno para aqueles que estiverem preparados é muito grande. Por outro lado, jogar todas as moedas nesta sexta, neste momento, é um risco que eu não recomendaria, porque é um risco que a transitar errado é significativa. Por que ela é significativa? Quando a gente olha para a evolução do que deve ser a pandemia, tem dois riscos claros. O primeiro, pode demorar um pouco mais para a gente conseguir controlá-la agora, o que significa que neste momento inicial ainda pode demorar um pouco mais para a gente retomar. Mas, para mim, o segundo é mais grave, que é, uma vez que a gente retome, há o risco que a gente perca de novo o controle da pandemia e tenha que voltar de novo, quase que para estar casero, recomeçando um eventual movimento de isolamento por mais tempo, com impactos negativos e significativos. Então, por tudo isso, o que eu diria é, a hora que a gente tem que ser, aliás, vou aproveitar a citação do Warren Buffett, é uma frase dele, a hora de ser agressivo e ousado é a hora que está todo mundo no pânico, no medo. Diga-se passagem, isso aconteceu nos mercados acionários há coisa de um mês e meio. Hoje, a gente já está em níveis bem mais altos do que foram as mínimas. Por outro lado, a hora de ser muito cauteloso, de ser muito conservador, é quando está todo mundo eufórico. Eu não diria que está todo mundo eufórico, mas ainda estamos muito longe disso. Então, é só para dizer que me parece um risco exagerado, mas para mim é isso que significa, quando o Abílio falava da humildade, a humildade aqui é reconhecer o que nós não sabemos e o tamanho dos riscos que ela envolve. Porque, nesse caso, o risco de estar errado é o risco de sobrevivência do negócio. E volta no ponto que o Abílio muito bem colocou, quando ele fala que o caixa é por onde a empresa morre, se a gente for trazer, fazer uma metáfora para a vida humana, o caixa é o oxigênio. Aquela coisa que é muito pouco tempo sem e você deixa de existir. Diga-se de passagem, mais uma vez, é por que essa iniciativa do estímulo 2020 é tão importante. Porque se você tiver um cara que ele é saudável, ele está treinado, está fazendo exercício, está bem preparado, está tudo, ainda assim, se ele não tivesse oxigênio mínimo para sobreviver agora, acabou, ele morre do mesmo jeito, morre rápido. Eu nadei a vida inteira, então, para mim, isso é muito claro, tem um limite, ele não consegue ficar debaixo da água, acabou, não tem oxigênio, já era, bicho. Então, o que eu acho que é muito importante nesse processo é ter claro o tamanho do risco, mas, ao mesmo tempo, é um ponto que o Abílio colocou. O abílio precisa estar pronto para retomar, porque as grandes oportunidades sempre vêm, os grandes crescimentos, as grandes fortunas, e fortuna pode ser diferente para um ou para outro, o que isso quer dizer, mas, enfim, as grandes mudanças de patamar acontecem nos processos de retomada de crise, por várias razões. Primeiro, porque no começo ninguém acredita nelas, todo mundo desconfia, então, a maioria não aproveita. O que isso cria? Cria um cenário onde a competição é menor, onde poucos estão preparados, e, no momento, nesse segundo, não é o momento que a gente está vivendo ainda, a gente ainda está afundando mais, mas vai virar, o Abílio colocou muito bem, não há crise sem fim. A gente pode não saber exatamente quando ela acontecerá, mas ela vai acontecer. Só que eu queria só colocar um último componente nisso, que eu acho que é importante, que é exatamente porque essa crise é diferente, ela tem um componente que é único, que não necessariamente há nas outras. Ela está acelerando uma série de mudanças estruturais. Então, tem coisas que já estavam mudando, não é que elas começaram agora, mas o que ia levar anos, em alguns casos talvez décadas, aconteceu em semanas ou meses. Aliás, o Lenin tem uma frase, eu não sou fã nenhum do Lenin, mas a frase é muito boa, que ele diz que há décadas em que não acontece nada, e há outras em que semanas acontecem décadas, e ele tem total razão, e é exatamente o que a gente está vivendo. Então, vou pegar um exemplo do que a gente está fazendo agora, que é essa videoconferência. Você falava de poucos setores que estão se dando bem, como o setor farmacêutico. O que está se dando muito bem é tudo associado à transformação digital. Por exemplo, videoconferências. Mas, por exemplo, empresas que viabilizam, plataformas que viabilizam e-commerce, porque negócios que antes não tinham, hoje não podem ficar sem e-commerce. Delivery, a mesma coisa. Eu falava de transformação digital antes na parte de medicina. Então, isso aqui é uma tendência que não é nova. Eu, inclusive, tenho dois negócios que ajudam empresas em processo de transformação digital. Eu não tenho dados para confirmar o que eu vou dizer, eu faço isso há uns 4, 5 anos, mas eu garanto que nos dois últimos meses avançou mais do que nos 5 anos que eu faço isso. E isso é verdade em várias outras áreas. Então, eu acho que a gente precisa entender essas mudanças. E aí eu queria colocar só um grupo delas, que eu acho que é importante, já falei muito, não quero falar mais, mas isso eu não queria deixar de falar. O Avila chamou a atenção sobre a importância da aceleração da velocidade de informação quando nós conectamos uma quantidade muito substancial das pessoas que estão hoje no planeta. Esse é o primeiro componente importante para a gente acelerar a inovação. É acelerar a troca de ideia. Porque eu, de repente, aqui, eu estou em São Paulo, mas, através da internet, eu tenho acesso a uma ideia que um sujeito teve em Mumbai, um outro fez uma outra coisa que eu fiquei sabendo em Kixeramubim, e um terceiro fez em Xangai. E eu, aqui em São Paulo, unindo três pontos da ideia de cada um deles, crio algo absolutamente novo porque eu tive acesso de ideia. Isso aqui facilita inovar, mas é só um componente de inovação. O segundo componente de inovação é acesso a tecnologias que permitam que a inovação aconteça. Isso também, hoje, está mais fácil do que nunca. Porque, com a nuvem e os aplicativos que surgiram, tecnologias que, antes, só grandes empresas tinham acesso, a custos muito altos, muito complicados, hoje, literalmente, qualquer menino numa garagem consegue usar. E o último ponto é exatamente acesso a capital. E a gente está num movimento que a taxa de juros no mundo inteiro, por uma série de razões, se quiser a gente pode ir mais a fundo nisso depois, tendem a zero ou até níveis negativos, hoje, no Japão e na Europa. O que isso significa? Vem um movimento, que, para a realidade brasileira, é uma loucura, e a gente nunca viveu isso, de uma disponibilidade de capital, inclusive, para processos de inovação, como a gente nunca viu. O que eu estou colocando tudo isso? Porque o que eu diria para todo mundo que está nos assistindo é, você tem duas lições de casa. A primeira, absolutamente fundamental, sobreviver. E aí é caixa, e caixa, basicamente, significa cortar gasto o máximo possível, conseguir aumentar a receita, antecipar receita, atrasar, na medida do possível, tudo que você puder postergar de pagamento, ter acesso a linhas de financiamento que possam te deixar numa situação mais confortável. Mas isso é só uma das lições de casa. Você precisa sobreviver, mas, ao mesmo tempo, que você precisa entender como o seu negócio vai mudar para uma realidade que vai mudar. E, para juntar isso com a história das oportunidades que vêm nesses momentos, quero só dar um exemplo da última grande crise, no mundo, e no Brasil é mais recente que a gente teve a crise específica dos anos Dilma, mas, enfim, no mundo, 2008, 2009, a gente teve uma crise que a gente esquece hoje das proporções, mas, naquele momento, em janeiro de 2009, eu vou pegar os dois países onde isso estava mais grave, que foram Espanha e Grécia, mas isso foi verdade em graus um pouco diferentes, mas foi verdade também nos Estados Unidos e na Europa inteira, a gente tinha a maior taxa de desemprego em décadas, e, particularmente, entre os jovens. Em janeiro de 2009, 85 de cada 100 jovens, de 18 a 24 anos, não tinham emprego em Estados Unidos e Europa. Resultado? Além deles não terem emprego, não tinha perspectiva que os empregos voltariam rapidamente. Eles estavam sem emprego, mas vários deles com um carro parado na garagem e com um quarto vazio no apartamento. Eles precisavam de dinheiro, não tinham emprego, não tinham perspectiva de conseguir, e aí eles resolveram experimentar duas coisas novas que surgiram naquele momento, na crise. Em 2008, 2009, nascem Airbnb e Uber. Muita gente acha que eles anteviram uma mudança de comportamento em que as pessoas não iam querer mais ter, só usufruir das coisas. Eu acho que eles não anteviram isso, não. Mas o que eles perceberam é que a crise criou uma condição que não havia antes. Pessoas sem recurso e precisando estariam dispostas a colocarem desconhecidos na sua casa ou no seu carro. E isso permitiu que os negócios prosperassem. A pergunta que eu queria deixar para todo mundo é o que essas mudanças todas que nós estamos vivendo vai mudar o seu negócio e o que você pode fazer agora que antes da crise talvez não fosse possível? Se você conseguir entender e tomar as decisões certas, as perspectivas para você são completamente diferentes depois e é até possível que daqui a cinco ou dez anos você olhe para trás e fale graças a Deus aconteceu aquilo, senão hoje eu não estaria onde eu estou. Obrigado. 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 Obrigado.